O festival que nos convidou é a Muestra Perimetral de Las Piedras Canelones, que acontece do 5 ao 13 de setembro deste ano. É uma mostra internacional que tem como objetivo justamente o intercâmbio cultural, a promoção de artistas de vários países. Então, este ano estamos nós convidadas, temos artistas do Uruguai, do México, do Brasil, da Argentina, Paraguai. Então, é super importante para os artistas também, para poder conhecer colegas que estão trabalhando em outros países. Há uma limitação que é a econômica, porque há gastos importantes de transporte, de traslado, desde a Espanha até o Uruguai, e por isso é que este viernes há uma atividade, não? Justamente. Então, o festival, os organizadores oferecem o alojamento, a alimentação, o traslado interno dentro do Uruguai, e assistência médica para os grupos. A única coisa que eles não oferecem são as passagens aéreas, que é um gasto bastante grande. São três pessoas que nós precisamos trazer, são as duas atrizes e a técnica, desde Alicante a Montevideo. Então, uma maneira que nós encontramos de tentar ajustar, porque o prazo que nós temos é muito apertado, é muito justo, fica difícil de conseguir ajudas públicas a essa altura. Então, uma maneira que nós encontramos é o crowdfunding, o financiamento coletivo. A gente, eu vou fazer o evento aqui no Costa Café. O grupo Frontera Theater Lab, com sua obra La Niña Barro, foi convidado a participar da edição 2015 de la Muestra Perimetral de Teatro na cidade de Las Piedras Canelones. A organização do festival oferece alojamento, alimentação e assistência médica a seus convidados, mas as atrizes de La Niña Barro vivem em Espanha, motivo por que a diretora teatral organizou uma maratão poética para recaudar fundos que lhe permitam cubrir os custos dos passagens. Quem quiser participar pode vir aqui no Costa Café, diretamente, pode trazer algum poema de sua própria autoria ou não, algum poema que gosta, que quer escutar, pode trazer aqui. Pode fazer a contribuição aqui, nós vamos ter uma caixa para doações, mas a gente está com um site, que é o Indiegogo, que coloca La Niña Barro en Uruguay, e dá para fazer a contribuição pela internet, né? A gente está com um site, 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 né? Ou seja, deixa de vir aqui. Abertura